Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte galera, estamos de volta aqui no PES 2014 de PS2 E vamos lá com a unidade, nosso rumo estrelato aqui Bora lá então, hoje vai começar aqui nossa Copa do Mundo mano Como vocês viram lá no último vídeo, nosso grupo aqui tá bem apelão né Apesar de a gente ter visto os outros, mas vamos ver aqui como é que tá Os outros grupos Nosso grupo lá, o grupo A Beleza, aqui tem Portugal, Romênia, Costa Rica e Austrália no grupo B né Deixa eu ver onde tá os outros aqui Até que esse grupo B aqui não tá nada ruim né pro Cristiano Ronaldo velho Mas tá de boa Deixa eu ver, esse grupo também tá fácil Holanda e Uruguai É, mas só tem eles também velho Aqui Argentina e Suécia O próximo mafim é bom hein velho Aqui Espanha e Gana né Ou Rússia, não sei Aqui Alemanha e Chile ou Croácia É cara, podemos falar que o nosso grupo é da morte cara Brasil, França e Ucrânia Hum, vamos ver né Bora lá então, primeira partida aqui Vamos começar a Copa do Mundo velho Vamos ver como é que vai ser esse daí Espero levar Essa Copa né Já é minha segunda Copa Não levei a primeira É o único título que eu não tenho ainda cara E vamos ver né Bom, vamos lá então Dar os salvos aqui Antes que eu esqueça Salve pro Fácil do Vlogs Salve pro Foot Top E salve pro Mobile World Mano, se você quiser salve aí É só deixar nos comentários Beleza Bom, bora lá então Primeiro jogo aqui contra a Zambia Estou escalado como meio campo né Já comecei errado Vamos ver Eu sou o Pedro Souza E dou-vos as boas-vindas A mais uma emocionante partida de futebol Comigo para analisar o jogo Tenho nem mais nem menos Que o grande especialista Luís Freitas Lobo Olá Pedro É fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente Para um grande jogo E agora uma pequena divisão Por parte do Luís Freitas Lobo Este é um jogo Que tem tudo para ser emocionante São duas equipas Que jogam muito pelos flancos E apostam na intensidade do jogo Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda E aí E aí E aí E aí Boa, bora lá Improvável né, que a Zambia não tenha hino Tá aí Entrou mais um jogador Mais dois né Jogadores clássicos Que é o Kammer E o Ricardo lá, que é o zagueiro E o Kammer é esse daí Atacante, centroavante Eu não sei quem é Não sei Em quem fizeram esse centroavante aí Não tô ligado quem é Mas tô ligado que é clássico Então vamos lá É porque os caras não tão licenciados né Sempre tem Opa Ah, bem mole cara Então não tá licenciado Mas tipo, iniciado o jogador é sempre real Ou por exemplo O Malgane Que no caso é o Maradona Opa O O O Kammer é o Zicauro né Tá o Zico Tem vários Bagulhos aí Que é Não é licenciado mas Agenciaio de jogadores São reais Não é licenciado mas Fosse um toque ali Mas eu pedi dois gols já Vê Vamos lá Vou concentrar aqui Porque senão A gente perdeu mais uma copa Oh! Falta, hein? Boa! Não tem amarelo aí pro Samparo, mano. Vem que eu vou bater. Sou eu mesmo? Não vai. Ah, mano, por que vai sempre baixando a barreira essa bola? Não entendo, cara. Sinceramente, eu não entendo. Essa bola sempre baixa na barreira, velho. Não, a bola saiu pelo lado direito. Cara, jogar na seleção é muito difícil, cara. Nem a seleção. Jogar a Copa do Mundo com a seleção é muito difícil, velho. Muito doido. É muito difícil mesmo. É muito diferente de jogar simplesmente uma liga espanhola, sei lá. Nem a questão de dificuldade da seleção, tá ligado? A questão de, sei lá, jogarem muito mais quando é... A máquina joga muito mais quando é seleção. Vamos lá, mais uma falta. Era o lance, era... Toca aqui no... Era pro Neymar, né? Mas tudo bem. Mas que corte na hora H! Ah, cara. Difícil. Passar uma Zambia, galera. Vambora. Parte pra cima. Não sei se eles são fortes, mas... Não é aquela coisa, não. Uma série de triângulos desenhados ao longo de todo o terreno. Mas depois... Jogar ele no meio campo me dá uma certa dificuldade do caramba, cara. Tem risco de eu sair ainda, porque eu tô saindo muito de lá, cara. Eu sou meio ofensivo. Não sou... Ahn... No meio campo, né? Finalmente. Isso é até... Segundo atacante, cara. Nem liga, mas... Não coloca no meio campo. A posição que eu mais odeio jogar no monstro lá até é meio campo. Foi providencial com aquele corte. Oscar. O defesa do jogador para o jogador. Bem defendida. Ahn... Eu corro à toa, velho. Isso que é incrível quando jogamos no meio campo. Eu corro à toa, velho. Ainda aqui então. Toma! Finalmente, pô. Tá lá. Ufa! Ih, sofrimento, cara. Tá lá. 1x0 em cima das ambas. Pode sofrer com os caras, não. Porque imagina vamos pular pra frente, né? Pegar uma seleção forte. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não, não, não. Mas tá aí. Finalmente saiu o primeiro gol do jogo. É o nosso. Ai lá. 1x0. Boa. Já bate. Toma! Perdeu, deu um mole. Tinha que perder a bola pra mim ali. Mas tá difícil, cara. Tinha difícil de fazer de zerrebol os cara. Mas tá aí. É o seu sítio. É o seu sítio. O jogo é uma marra mesmo. E quer dar sossego, então não vou dar sossego pra vocês também, não. Tá aí. Um. Não, dois. A zero, né. Boa câmera. O que fazer, mano? Não é. Não quis rematar. Animar. Só bater. Demorou demais, mas... Boa, mano. Pegaram a sobra. Picauro. O zagueiro que tá fazendo aí, mano? O zagueiro. Caralho. Lá na frente, mano. Já lá. Três a zero. Sem querer uma assistência do Neymar aí. Boa. Boa. O zagueiro que tá na área. Acho que ele é bom aqui comigo não, já. Falei já, mano. Avisei. Avisei. De letra, mano. Hattrick. Que isso, hein. Ah, é demais já, né, velho. De novo de letra. Três jogos seguidos foi o meu jogo de gol de letra. Tá de brincadeira, hein. Faz a maneira que ele nunca tirou o velho da baliza e depois a sua frieza na altura de uma tapa. Olha só. Mais um. Mais um. Ai, ai. Falou nada, hein. E tá lá. 4 a 0. Hattrick meu. Boa. Só fazer a Neymar. Uh. Boa, boa, boa. Boa, boa. E aí a gente começou. Começamos na merda e... Seguimos meter a goleada, mas não mostra nada do que foi o jogo. Isso tá aí. Porta é a vitória. Conseguimos já os 4 pontos. Agora vamos ver com a França, né, velho. Como é que vai ser isso aí? Aí ele veio Hattrick. Muito bom. Com certeza isso foi o atilheiro da Copa, né. Já nesse primeiro jogo. Partiu, mano. Vamos ganhar dessa França aí. Antes que a gente comece a encher o nosso saco aí. Beleza, então. Vamos lá, França. Então na hora eu te dar um trato aí, velho. Wembley? Boa! Mano, esse uniforme da França de 2013-14 é muito da hora, né? Acho que era o melhor do que tinha, dessa forma de seleções, era o melhor. Pogba ali, Varane. Os três pontos garantem o acesso às eliminatórias e qualquer erro pode deitar tudo a perder. Cara, se eu dei siglo? Um ambiente extraordinário que nem fica indiferente. Espero que isso seja o Kosioni, né? Porque... não é o Kosioni, velho. Por que desse sigilo que eu tô jogando ali, velho? Meideira. Esse sigilo não é italiano? Depois eu vou ver quem é. Depois eu vou ver quem é. Bom, pessoal. Nogueira. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.